Eu tenho um contrato só até abril, cara, do ano que vem, cara. E aí, cara, não sei, tô pensando bem, cara. Tô pensando bem, não vou mentir pra vocês, porque eu tô pensando muito bem nas coisas em um todo, entendeu? O dia que eu ver que eu não posso mais ajudar o Inter, eu chego, eu mesmo bato na porta lá do presidente. Foi um cara que me fez eu estar aqui, que é muito meu amigo. Eu falo, cara, deu, né, cara? Deu porque eu quero ver o Santiago crescer, quero poder levar o Santiago no colégio, quero poder levar o Santiago nisso, quero poder passear. Então, até abril eu vou ficar, cara, até abril eu tenho um contrato, eu vou cumprir meu contrato com o Inter, porque é um clube que eu amo muito, cara, é um clube que eu tenho um carinho imenso. É um clube que eu vivo isso aqui, cara, eu vivo o Inter, cara. Mesmo não jogando, eu tô sempre lá nos treinos, tô sempre nos jogos, apoiando quem tá jogando, quem não tá jogando. Entrando ou não entrando, eu sou o mesmo cara no outro dia, não tenho problema nenhum, aprendi a ser esse aí. Mas, então, foi o que eu falei, até abril, cara, até abril eu fico, depois a gente vai ver o que vai acontecer.